Municípios vão receber cerca de 32 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para investir em Bolsa Família e Cadastro Único para Programas Sociais. O valor destinado a cada cidade é calculado com base no monitoramento da frequência escolar, na agenda de saúde dos beneficiários e na atualização cadastral. Para mais informações, basta acessar o site que aparece na tela.